Um jovem de 24 anos escapou por pouco da morte. Ele estava de carona em um carro quando foi perseguido por um homem de moto que atirou várias vezes contra ele. O motorista do carro acelerou e durante a perseguição o motociclista acabou caindo. Ferido, ele foi levado para o hospital. Lá, os policiais descobriram que o jovem tinha um mandado de prisão em aberto. Depois de medicado, ele saiu do hospital e foi direto para a cadeia.